Oi gente, tudo bem? Hoje falaremos sobre a novela Senhora do Destino, que foi exibida pela TV Globo de 28 de junho de 2004 a 11 de março de 2005, com um total de 221 capítulos. Escrita por Agnaldo Silva, teve participações de Eduardo Moscoves, Letícia Spiller, Leonardo, Renata Sorrá, Carolina Dikma, Suzana Vieira, José Wilke e José Maia. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, pois temos vídeos aqui todos os dias. Confira a lista de artistas de Senhora do Destino, que infelizmente não estão mais entre nós. Ítalo Rossi, que interpretou Alfred. Faleceu dia 2 de agosto de 2011, vítima de complicações respiratórias. Estava com 80 anos. Ioná Magalhães, que interpretou Flaviana. Faleceu dia 20 de outubro de 2015, após ter sido submetida a uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca. Estava com 80 anos. Flávio Migliácio, que interpretou seu Jacques. Faleceu dia 4 de maio de 2020, vítima de suicídio. Estava com 85 anos. Mara Manzan, que interpretou Janice. Faleceu dia 13 de novembro de 2009, vítima de um câncer de pulmão, que já tratava há um ano. Estava com 57 anos. Nelson Xavier, que interpretou Sebastião. Faleceu dia 10 de maio de 2017, vítima de câncer de pulmão. Estava com 75 anos. Raul Cortez, que interpretou Pedro. Faleceu dia 18 de julho de 2006. Foi operado para remoção de um tumor na região do pâncreas e do intestino delgado, seguindo tratamento quimioterápico. Mas acabou não resistindo. Estava com 73 anos. José Wicker, que interpretou Giovanni. Faleceu dia 5 de abril de 2014, vítima de um infarto fulminante. Estava com 69 anos. Chaguinha, que interpretou o porteiro. Faleceu dia 3 de dezembro de 2014. O motivo do falecimento não foi divulgado. Estava com 83 anos. Aracy Cardoso, que interpretou mãe de Leila. Faleceu dia 26 de dezembro de 2017, vítima de uma infecção pulmonar. Ela estava tratando de vários problemas de saúde. Entre eles, o coração e problema nos rins. Estava com 86 anos. Nildo Parente, que interpretou doutor Guilherme. Faleceu dia 31 de janeiro de 2011, depois de um mês de ter sofrido um AVC. Estava com 75 anos. Miriam Pires, que interpretou Clementina. Faleceu dia 7 de setembro de 2004, em decorrência da toxoplasmose que atingiu o cérebro. Estava com 77 anos. Lucy Mafra, que interpretou vizinha de Rita. Faleceu dia 5 de dezembro de 2014, vítima de falência múltipla de órgãos, pneumonia, insuficiência respiratória e neoplasia de pulmão. Estava com 60 anos. Ivan Cândido, que interpretou Valeriano. Faleceu dia 31 de maio de 2016, vítima de pneumonia, deixando três filhas e quatro netos. Estava com 84 anos. Tônia Carreiro, que interpretou Madame Berti. Faleceu dia 3 de março de 2018, vítima de uma parada cardíaca, enquanto realizava um procedimento cirúrgico. Estava com 95 anos. Neuza Amaral, que interpretou Dona Mena. Faleceu dia 19 de abril de 2017, vítima de embolia pulmonar. Deixou um filho e dois netos. Estava com 86 anos. Ruth de Souza, que interpretou Marina. Faleceu dia 28 de julho de 2019, quando fazia tratamento de uma pneumonia. Estava com 98 anos. Deixe nos comentários qual desses atores você se lembra. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.